Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBA OCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle. E dessa vez a gente vai trazer mais uma dúvida e eu estou aqui com o JP na área. Tudo bom, JP? Tudo certo, Guilherme. Com você? Show de bola, meu irmão. Tudo certo. E vamos lá, cara. Uma dúvida do Alan Wilson Rezende. É uma dúvida relacionada aqui sobre alterar o nome de um servidor depois de ter todo o software Oracle instalado. Fiz uma dúvida perguntando exatamente se ele pode alterar ou não o nome do servidor. Eu acho que depende, né, cara? Tem alguns aspectos aí, algumas considerações importantes para a gente poder responder essa dúvida, né? Exatamente. Depende muito do tipo de instalação que ele tem, né? Isso vai influenciar completamente. Assim, dá para trocar em qualquer caso. Boa. Em qualquer caso. O grande lance é o esforço que você vai precisar para poder fazer alteração de acordo com a instalação que você possui, Alan. Então a gente tem alguns casos aí que realmente vai exigir algum esforço maior, outros menores, né? E aí realmente vai de acordo com a instalação que você tem, né? Cara, muito legal. Até bom você falar nisso, JP. Que, cara, eu passei por algumas situações bem, um pouco parecidas, né? Quando se fala de hexadata, cara. E até mesmo a nível de troca de IP. E a gente sabe que o Oracle Hacking em si, ele é muito mais sensível do que uma instalação simplesmente que eu instalo um software Oracle, né? Uma instalação mais single instance, né? Então você tem algumas particularidades. E, cara, eu lembro que eu já passei lá em Brasília algumas noites trocando dois hexadatas full. Todo range de IPs, cara. E, cara, isso envolve realmente toda uma reconfiguração, principalmente do hack, né? Quando se fala de algumas redes. Quando se fala de hexadata em si, você tem vários host names que você pode colocar. Você tem um nome dedicado à rede Finiband. Você tem o nome da rede admin. Você tem o nome da rede client. Todos eles são recomendados. Menos Finiband, né? Que estejam no DNS. Mas eu acho que o primeiro ponto, cara. A gente pensar em infraestrutura, né, cara? Se a gente está mudando o hostname. Se você está utilizando o hack, você vai ter que mudar, inclusive, nos seus servidores de DNS, né? A resolução de nomes. Mas são pontos importantes aí a serem atentados, né? Realmente, o esforço de se trocar num ambiente hack, é um esforço, uma energia muito maior do que simplesmente mudar num ambiente single instance, né? Exatamente. E pode parecer simples, mas eu também já peguei umas situações complicadas em que foi feita a troca, sem avaliar os impactos. E, realmente, a gente foi uma situação bem complicada de ter que refazer toda a instalação ali. Foi, realmente, um trabalho maior do que o previsto, né? Mas aí, realmente, a troca foi feita sem avaliar os impactos, né? Então, você tem esses casos, como o Guilherme já destacou aí, quando você tem ambiente com grid estrutura, né? Tanto o hack quanto o stand-alone server, você tem só uma instância lá com o SM, por exemplo, você já entra numa camada diferente de configuração. Então, você tem algumas coisas na configuração amarrada por nome. IP, então, também a gente pode até estender aqui o podcast para falar de IP também, porque é uma troca que, eventualmente, pode acontecer. Aí, o esforço também é muito parecido, ou pior, né? Como o Guilherme citou esse caso que ele passou lá em Brasília, pode até ser pior, né? Aí, você trabalha, realmente, com uma quantidade maior de IPs, enfim. Se muda a rede completa, aí é um trabalhão grande, tá? Então, é realmente importante planejar antes de executar. Primeiro, para evitar problema, né? E primeiro, para saber, já que você vai ter um esforço grande ali. E, se possível, se tiver algum plano de rollback, né? Porque, realmente, pode parecer simples, mas, realmente, tem algumas pegadinhas ali no meio do caminho, né? Então, se você está numa instalação pura, com um software óbvio com o database, tá? Sem o grid de estrutura, é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo mesmo. Você pode fazer sem medo, né? Trocar aí o IP. Baixa os serviços, né? É uma boa prática. Você baixa o serviço, tanto do listing, quanto do banco. Você vai lá, troca as referências. Aí, você tem que mapear, é importante mapear todas as referências, né? Aquele nome, né? Por exemplo, os TNS Names. Inclusive, os servidores externos que acessam ele via DB Link, por exemplo. A aplicação, vai ter que, talvez, você tenha que mudar também. Então, é um trabalho que você tem que fazer ali de mapeamento primeiro, para você partir, para depois, para a prática, né? E é mais tranquilo mesmo, assim, no ambiente só com o software Oracle, né? O Oracle Tabase. É trocar ali no host, é trocar o nome do servidor, é trocar no listing.ora, no TNS Names.ora. Basicamente isso. Você rebuta ali, para poder fazer a troca do nome. Tem um caso que você consegue fazer sem fazer o reboot da máquina, né? Mas eu recomendo que faça o reboot. E aí, mais tranquilo, de boa, tá? Então, só o software Oracle, de boa, grid e estrutura, que aí, para o server, ou o hack, aí já é um pouco mais complexo. Realmente, vai ter outras ações. É praticamente uma reconfiguração. Essa que é a realidade. Exatamente, cara. E é legal que tem aquela frase do Albert Einstein, né? Se você tem uma hora para salvar o mundo, né? Resolver um problema. Você pega 55 minutos, planejando, definindo, e a execução é basicamente 5 segundos, né? Eu acho que um bom planejamento é importante para a gente poder entender isso. Para quem não fez isso, cara, tenta fazer primeiro isso num laboratório. Dê seus primeiros passos, realmente, fazendo alteração, por exemplo, de um hostname. porque, realmente, você vai ter que rodar aquelas telas de configuração como se fosse uma instalação do zero para que você, realmente, consiga fazer toda a reconfiguração, na verdade, da camada do grid, né? Para que você consiga, realmente, ter o seu ambiente. E, em cima disso, exatamente aquilo que o JP falou. Realmente, quando você está falando de single-ins, cara, fica muito mais fácil. altera, basicamente, o sistema operacional e os arquivos lá de configuração de network, né? Verificar se o DNS name está amarrado via hostname ou via IP, né? Se tiver via hostname, você muda também. Se tiver utilizando uma infraestrutura de DNS server, muda também lá para poder, realmente, pingar o IP correto. Se tiver usando dentro do listening.ora também, altera essa configuração. É possível, mas, depende do cenário, você vai ter um esforço maior ou menor, realmente, para poder alterar esse cara, né, JP? Isso aí. Planejamento, né? Você já ressaltou aí, que é importantíssimo. E backup, né? Assim, eu acho que é uma mudança. A mudança que você faz de hostname ou de IP no servidor, no Linux, propriamente dito, né? Se eu estiver falando de Linux, você consegue ir e voltar tranquilamente ali, sem qualquer problema. Você não vai ter problemas em trocar o IP do servidor, né? Aí, então, minha sugestão, já estendendo um pouco mais aí também a parte de planejamento, é, de repente, se o seu ambiente comportar, faça um targez lá, um backup da instalação, se for um Linux, né? Você conseguir voltar exatamente a estrutura. Felizmente, o Linux, ele permite esse tipo de coisa. E o software óbvio também permite isso. Então, você consegue, realmente, fazer algumas mudanças ali. Pelo menos a nível de single instance, né? Porque, realmente, quando a gente entra na figura do Grige, tem uns arquivos ali que ele escreve fora do Oracle Home. Você não conseguiria garantir alteração só com aquele backup. Mas é mais uma precaução, né? Faz parte do seu planejamento. Eu acho que você deve fazer, realmente, num ambiente não produtivo, primeiro, como praticamente tudo que a gente faz, né? Pra poder validar o processo e, depois, aplicar-se em produção de acordo, sabe, né? Show de bola, JP. Eu acho que tá muito bem respondido aí esse cara, né? Uma dúvida, muitas vezes, pra quem tá começando... Pra quem nunca fez, né? Às vezes, surgem essas questões. E a gente sabe que, no dia a dia, às vezes, esse tipo de demanda pode chegar. E, quando chegar, é interessante que a gente entenda quais são as possibilidades, se é possível ou não. Quais são os cenários, né? As possibilidades, realmente, que nós temos pra que a gente consiga evoluir. Show de bola, JP. Fechamos por aqui. E, lembrando, pessoal, você que é aluno da DBL-CM, coloca a sua dúvida lá na comunidade. Coloca embaixo das aulas dentro da plataforma. Porque lá, realmente, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma aula prática, mostrando, muitas vezes, um tema. A gente pode trazer um podcast pra poder discutir aqueles conceitos, se é possível ou não. E o nosso objetivo aqui é, todas as semanas, trazer informações realmente relevantes sobre esse universo de banco de dados. JP, obrigado aí, mais uma vez, pela contribuição, cara. Grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. E, pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então, cara, assine o nosso canal. Assine a DBL-CM também, lá nas plataformas de podcast, para que você consiga sempre estar atualizado sobre esses temas relacionados à banco de dados Oracle. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.